Olá, rubro-negros pelo mundo! Meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, bomba, joia rubro-negra afastada por escândalo de resultados. VP, com a multa do Mengão no bolso, negocia novo emprego. Mengão tenta camisa 10 espanhol, saiba quem. Flá tenta roubar membro da comissão técnica do Del Valle. E Vidal Peladão é notícia pelo mundo. Roda a vinheta! Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe de se inscrever no canal. Se inscreva aqui no canal Flamenguista em Portugal. O canal Flamenguista em Portugal é um canal do YouTube português que fala sobre o Mengão e já é o maior canal independente de clubes de Portugal. Não é um canal do Benfica, não é do Porto, não é do esporte. É um canal do Mengão, é um canal rubro-negro, meu amigo. Então, faça o Flamengo, o nome do Flamengo, cada vez maior aqui em Portugal e no YouTube português, se inscrevendo no canal, apertando esse botãozinho vermelho e acione o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões aqui em Portugal e na Europa de uma forma geral. Notícias exclusivas vindo direto da Europa, meus amigos, ou de qualquer lugar fora do Brasil, você sabe melhor com mais profundidade primeiro aqui no canal Flamenguista em Portugal. Por isso, não deixe de se inscrever. Está na hora de você se inscrever no canal e se juntar a essa família portuguesa rubro-negra. Galera, eu quero apresentar com muito orgulho para vocês a nova patrocinadora do canal, que é a Betano. A Betano vocês já devem conhecer. Além de ser patrocinadora do canal Flamenguista em Portugal, a Betano aqui em Portugal é patrocinadora do Porto, Benfica e Esporte. Ou seja, da nata portuguesa. Além de vários clubes pelo mundo e também foi patrocinadora da Copa do Mundo do Catar. A Betano, sem sombra de dúvidas, é a maior empresa do mundo no seu segmento. O site é super confiável, você pode fazer previsões nos seus jogos de preferência. Tem depósito mínimo baixo, que pode ser por Pix, até por Pix pode ser. Boleto, entre outras formas. E a retirada também é super rápida. No seu primeiro depósito, você pode ganhar um bônus de até R$ 500. É só clicar no primeiro comentário fixado e se registrar usando o código FLA-PT. Se registre na Betano usando o código FLA-PT. Sabe por quê? Porque além de um bônus de até R$ 500 no seu primeiro depósito, mesmo sem fazer depósito, você pode se aproveitar de dois grandes benefícios gratuitos só no seu cadastramento na Betano. O primeiro deles é que a Betano faz transmissões ao vivo de jogos de vários campeonatos pelo mundo. Ou seja, você pode, através do seu cadastro na Betano, no site da Betano, poder acompanhar ao vivo futebol pelo mundo. Além disso, meu amigo, você pode totalmente de graça participar do Bolão Betano. Nele, você pode ganhar mensalmente algo em torno de R$ 5.000 a R$ 50.000 sem gastar um centavo. Meu amigo, quer coisa melhor que isso? Ou seja, se cadastre agora com o cupom FLA-PT, o código FLA-PT, você pode ganhar um bônus de até R$ 500. Pode ver jogo de graça na Betano. Pode participar gratuitamente do Bolão Betano, ganhando de R$ 5.000 a R$ 50.000. E o que você quer mais do que isso, meu amigo? Está na hora agora de você se cadastrar na Betano. Betano é a maior do mundo no seu segmento. Clique aqui no link, no primeiro comentário fixado nesse vídeo. Põe lá FLA-PT, tudo em letra maiúscula, e comece a brincar a partir de agora. A Betano é patrocinadora do canal Flamenguista em Portugal, para o meu orgulho. Galera, vamos lá. Muita coisa para a gente falar no vídeo de hoje. O Mengão, hein? Graças a Deus, meus amigos. O Mengão chegou lá, o Mengão ganhou. O Mengão é notícia pelo mundo. 2x0. O time jogou muito bem, principalmente no segundo tempo. O que enche o nosso coração de esperança. O Sampaoli acertou na escalação inicial, colocou os melhores jogadores que ele podia. O Flamengo ainda com uma pontinha de azar. O Pedro bateu o pênalti e se machuca. É impressionante a falta de sorte do Flamengo. Mas a gente já viu ali um time com outra postura, principalmente defensivamente. O que aconteceu? As poucas bolas que foram no gol, o Matheus Cunha fez o seu papel, inclusive fazendo uma grande defesa no contra-ataque do Goiás, tirando a bola com o joelho ali. Enfim, meus amigos, um pouco mais de segurança defensiva. Dois gols poderiam ser mais. E o Flamengo fez bonito ontem, saindo da zona de confusão. E aí uma curiosidade da repercussão da Europa aqui, meus amigos, do jogo do Flamengo. E é isso aí, né? É o seguinte. Os jornais europeus adoram o Vidal, meus amigos. E aí, vocês já devem ter visto aí no seu Instagram ou no Twitter. Ontem o Vidal, louco como ele é, saiu pelado do campo de jogo ontem. E, meus amigos, nada mais, nada menos do que o The Sun, o maior jornal inglês do mundo, faz aí uma matéria especial, especial, né? Em relação ao que aconteceu ontem. É o fato pitoresco do Vidal sair de cuecas do campo de hoje. Arturo Vidal sofreu o mau funcionamento do guarda-roupa ao se desperdar seu short a uma fã e para a diversão do policial. Ou seja, eles pegaram ali a imagem do Vidal dando short e pegaram o sorrisinho do policial ali, no final, rindo do Vidal saindo pelado de campo. Ou seja, tudo aqui na Europa, quando se trata de Vidal, vale notícia. Estou dando o exemplo do The Sun porque eu acho que é um dos maiores jornais do planeta Terra. Mas saiu aqui em Portugal todo mundo rindo bastante ali do Arturo Vidal sair de cueca. Aqui em Portugal tem uma manchete em um grande jornal português dizendo Ai, Jesus! Que a pessoa que recebeu o short na hora que o Vidal tirou o short se expressou dessa forma engraçada também. Enfim, galera, está aí. O Flamengo acaba sendo notícia. O Vidal é um jogador realmente que talvez dentro de campo não esteja rendendo tudo que a gente possa esperar dele. Mas a grande verdade é que ele acaba sendo notícia aqui na Europa o tempo todo. Eu não queria deixar de trazer para vocês aí esse fato pitoresco de ter aí o Arturo Vidal nas manchetes dos jornais internacionais por estar aí peladão, saindo peladão do campo do Maracanã. Mas, meus amigos, o Flamengo contratou treinador de goleiros. O Flamengo tem aí um novo treinador de goleiros. Ou voltou com um treinador de goleiros. Tirou do Atlético Mineiro mais. O Jornal Português revela que o nosso novo treinador de goleiros não era a primeira opção. O Jornal Português diz o seguinte. O Flamengo tenta roubar treinador de guarda-redes. Os guarda-redes, para quem não sabe, é goleiro. Português ao Del Valle. Ricardo Pereira gera disputa. Os treinadores portugueses continuam a gerar muita cobiça no Brasil, diz o Jornal Português. O Flamengo é o caso mais recente. Pese, embora nesse caso, se trate de um treinador de guarda-redes. Ricardo Pereira, que está no Independiente Del Valle desde 2020, recebeu uma proposta para deixar o Equador e integrar a equipe técnica de Sampaoli, segundo o desporto a minuto. No entanto, segundo informações recolhidas, a mudança de Ricardo Pereira para o Brasil acabou por não acontecer devido à forte ligação do treinador de 49 anos com o Independiente Del Valle. Além do emblema equatoriano, Ricardo Pereira também soma passagens pelo Benfica, Leiria, Varsóvia, Nottingham Forest e Al-Fahad. No Independiente Del Valle, até o momento, o técnico já ganhou a taça e a supertaça do Equador, tendo também conquistado a Recopa Sul-Americana e a taça Sul-Americana Recopa em cima do próprio Flamengo. Ou seja, meus amigos, pelo que traz o Jornal Português aqui, o Ricardo Pereira era a primeira opção, o treinador de goleiros do Independiente Del Valle. Queria saber de você, meu amigo. Você gostaria de ter mais um português aí como técnico, pelo menos dos goleiros do Flamengo? Escreva aqui nos comentários, a sua participação sempre é muito importante. Galera, em falar em português, Paulo Souza encheu o bolso, Vitor Pereira encheu o bolso. Mas você acha que o Vitor Pereira está de bobeira? Não, 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 meus amigos. Vitor Pereira já procura uma nova casa para trabalhar. E essa casa onde é? Na China. É isso mesmo, meus amigos. Jornal Turco. Surpresa de Vitor Pereira. A China? Vitor Pereira, que deixou o Flamengo no mês passado, foi para a China. Essa mudança do técnico português, que já atuou na China, trouxe questionamento sobre a sua nova equipe. O treinador português deslocou-se à China, e essa passagem do treinador português, que já treinou a equipe chinesa, do Shanghai Port, na sua carreira, levantou dúvidas, independente que Pereira podia negociar para comandar um time chinês. O técnico de 54 anos atuou no Shanghai Port, entre 17 e 20, e teve média de 2.03 pontos no representante chinês. Vitor Pereira pode ser aí um novo técnico de uma grande equipe chinesa. É isso aí, meu amigo. Os caras vêm aqui, vão aí para o Brasil, melhor dizendo. Dirigem o Flamengo um pouquinho de tempo, enchem o bolso com a multa recisória, e depois disso, sabe o que eles fazem? Partem para outro emprego. Está certo ele. Vai fazer o quê? Vai ficar esperando? Então, logo, logo, em breve, em breve, você vai ver aí o Vitor Pereira dirigindo um time chinês. Você acha certo isso, amigão? Você acha que gostaria de ver o Vitor Pereira na China? Escreva aqui nos comentários a sua participação. É muito importante. Meus amigos, da Espanha, da Espanha, vem aí uma possibilidade de contratação que absolutamente ninguém no Brasil esperava. É isso mesmo, meus amigos. Segundo o portal Alicante Plaza da cidade de Alicante, da Espanha, cidade maravilhosa, eu já fui. O Flamengo monitora a situação do atacante Pere Mila, que pertence ao Elche. Com 30 anos, o camisa 10 do time espanhol se destaca principalmente pela versatilidade. Afinal, pode atuar em todas as posições de ataque e faz função de meia. Segundo o site Transfer Market, Mila tem contrato com o Elche até junho de 25. Está avaliado em 3 milhões de euros. Pere Mila não possui números muito brilhantes na temporada. Em 23 partidas, o atleta marcou 7 gols e deu uma assistência. Sendo assim, o atacante tem média de 0,3 gols por jogo. E, além disso, precisa de 2,3,2 minutos para participar diretamente em de um gol. No entanto, em comparação aos atacantes do Flamengo, os números de Mila ficam abaixo apenas de Gabigol e Pedro como dupla titular. O atacante espanhol tem médias superiores de Cebolinha, Marinho e Matheus França. 33 partidas no campeonato espanhol. O Elche conseguiu pontuar em apenas 10 jogos, com 3 vitórias e 7 empates. Desta forma, com 16 pontos, ocupa a lanterna da La Liga e não tem mais chance de fugir do rebaixamento. Atualmente, a multa recisória de contrato de Pere e Mila é de 6 milhões de euros. No entanto, em caso de rebaixamento, o contrato tem cláusula que reduz em 50%. Então, o Flamengo, se decidir oficializar a sondagem pela proposta, pagaria apenas 3 milhões de euros pelo craque espanhol, meus amigos. E é isso aí, camisa 10 do Elche, Pere e Mila, um jogador aí já de 30 anos, não tem passagens por grandes clubes europeus, essa aqui é a grande verdade. Ele passou aí, principalmente, por clubes da segunda divisão espanhola. O Elche, jogando aí a primeira divisão desde 2019, com 125 jogos, é titular absoluto do time. Mas pode vir a ser uma contratação para compor elenco o espanhol Pere e Mila. E aí, meu amigo, eu queria saber o seguinte, você gostaria de Pere e Mila vestindo o manto sagrado rubro-negro? Escreva aqui nos comentários a sua participação, é muito importante em todos os nossos vídeos. Meu amigo, agora uma notícia triste, eu sei que existe aí um escândalo terrível de apostas esportivas, jogadores que vendem apostadores cartões amarelos, pênaltis e até resultados. E, infelizmente, esta investigação acaba chegando ao Flamengo agora também. Jornal O Jogo, aqui de Portugal. Ex-Flamengo, torna-se o primeiro brasileiro fora do país, suspenso devido à aposta. Max Alves, afastado do Colorado Rapids, da MLS, médio de 21 anos, jogou no Flamengo e no Cuiabá. Max Alves, não sei se você lembra do Max, pessoal, um garoto da base, no campeonato do Carioca do ano passado, retrasado no jogo contra o Nova Iguaçu, meteu um mogolaço, o pessoal começou a falar dele, mas logo, logo, ele foi emprestado ao Cuiabá e depois saiu para fora do Brasil para jogar no Colorado. O Colorado Rapids confirma o afastamento do Médio de 21 anos que atuou no Flamengo e no Cuiabá enquanto a MLS conduz uma investigação. O clube, diga-se, nunca mencionou o nome do jogador no comunicado. Quatro clubes brasileiros, Atlético Paranaense, Fluminense, Cruzeiro e América Mineiro suspenderam na quarta-feira cinco jogadores investigados supostamente por terem recebido o suborno da máfia manipuladora de resultados para beneficiar apostadores. na terça-feira um tribunal do estado do Goiás aceitou a denúncia da procuradoria contra 16 pessoas investigadas que alegadamente participaram num esquema de manipulação de resultados. Ou seja, meu amigo, o nosso querido Max é um jogador que está entre aspas indiciado segundo o jornal O Jogo é um dos jogadores afastados para os seus respectivos clubes lá nos Estados Unidos. Prata da casa, joia da base rubro-negra, infelizmente suspeito, segundo o jornal O Jogo, mais uma vez, de estar participando dessa nojeira que é a questão da máfia da manipulação de resultados. Eu espero sinceramente e torço muito para que o Max não esteja envolvido realmente nisso. Acredito no jogador, acredito na base rubro-negra e minha torcida para que ele consiga esclarecer e voltar a jogar o seu futebol nos Estados Unidos e mostrar que a base rubro-negra é uma base de muito respeito. Queria saber de você, meu amigo, o que você está achando desse escândalo da manipulação de resultados? Escreva aqui nos comentários na sua participação. É muito, mas é muito importante aqui no nosso canal. De novo, vou lembrar você, se inscreva no canal Flamenguista em Portugal. Essas notícias do exterior falando do Flamengo você só tem aqui. Então é muito importante que você se inscreva no canal. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.